E aí, tem um comentário aqui, eu falando do seu blog, né? Acho que é o seu pai, né? Que falou, Flávio Boisin. Ó, Matheus... Ah, sim, você... Obrigado, o pai tá revisando, né? Obrigado. Uma coisa importante de falar... Comecei falando do blog, ali, acabamos transicionando de assunto, né? O blog, ele foi importante pra eu entrar na vida, mas até antes de entrar, uma coisa legal aconteceu. Se vocês procurarem por Matheus DBA, o blog, não vão achar mais, né? Hoje o blog tem outro nome, é Grapiora, ou Grapiora, né? De onde é que surgiu isso? Eu tinha começado o blog, já tava postando, já tinha alguma visibilidade, eu ainda tava no Cicred, e dois amigos meus chegaram pra mim, se não me engano foi o Jackson e o Mike, ou Jackson e Jason, Jackson e mais alguém. Tô confundindo eles porque eles três moravam junto, tá? É a dupla americana, Jackson, o Michael e o Jason, né? Nossa, é a brasileira. E eles chegaram pra mim e falaram, não, a gente também queria começar um blog e tal, como é que tu faz com o teu, dá umas dicas aí. Peraí, não vamos separar, né? O marketing, vamos centralizar tudo isso. Então a gente já... Sempre fomos amigos, né? Saímos a almoçar todos juntos e tal. E começamos a falar, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer... Vamos juntar o blog, né? Nos reunimos num churrasco na casa deles, né? Pra discutir o que a gente ia fazer isso. E a gente chegou à conclusão que, na verdade, a gente acabava falando de muitas coisas, algumas delas eram Oracle. Então a gente acabou dando um pipe-grap na nossa conversa e filtrando por Oracle, né? Pipe-grap-ora. E colocando isso no blog. Foi daí que surgiu o nome, né? Então esses foram os... Nós fomos os primeiros quatro, né? O terceiro elemento ali, o trio, acabou entrando junto, tava morando junto, entrou junto de gaiato e ficou, né? Então hoje os três, mais eu e mais uma galera, estamos escrevendo no blog, né? Hoje nós temos 12 autores ativos no blog, tá? Estamos incluindo algumas regrinhas pra ser autor ativo, um post nos últimos três meses, uma certificação nos últimos dois anos. Então estamos trabalhando algumas coisinhas também pra deixar o blog mais parrodão. Mas ele já completou cinco anos, a gente já tem um público bem legal. Uma das coisas legais do Grap-hora é que a gente fez Grap-hora, né? Mas hora não só de banco, né? Você sabe que a Oracle, na verdade, se você pensar em qualquer coisa na TI, a Oracle tem uma versão disso, né? De hardware a cloud, de linguagem de programação a qualquer coisa. Então, hoje no blog a gente tem bastante gente falando de banco, bastante gente falando de Golden Gate, bastante gente falando de Apex, bastante gente falando de Java, tem gente falando de... Cara, hoje teve um post do Microsoft Ignite, que é o processo, tem voucher de certificação da Microsoft, saiu no blog hoje. Então a gente fala de TI de uma maneira geral. Se você não conhece o Grap-hora, acesse e dê uma olhada, tá? A gente, no aniversário de cinco anos agora do blog, comecei em 2015, então, completou cinco anos, a gente deu uma cara completamente nova. A gente não gosta de ter muito gráfico, muita coisa pra não encher o saco. A gente manteve um pouco dessa essência, mas colocou algumas coisas mais legais no blog. Pelo fato de eu participar bastante de eventos, em função do programa e do programa ACE, né? Tava ficando um pouco bagunçado, a gente tinha post técnico, propaganda de evento, post técnico, propaganda de evento. A gente criou uma área separada pra isso, uma área de calendário com localização do evento, com opção pra você adicionar no seu calendário. Então a gente tem uma parte separada pra isso. Uma coisa legal sobre o calendário, eu como speaker, tá? Eu nunca acho, não conheço nenhum local onde tenha atualizado todas as palestras que estão acontecendo, oficiais e da comunidade. A gente tá tentando fazer isso no pré-piora, e essa é a pergunta da minha esposa, tá? Eu quero dizer pra ela essa atividade, olha, tem essa lista aqui de lugares, enfim, grupos de usuários, e aqui tá o site oficial da Oracle, e a gente tá mantendo ali uma agenda atualizada em todos os lugares. É um trabalho um pouco manual, mas eu acho que é uma coisa que a gente tá entregando legal, pra comunidade, tá? É um local centralizado com todos os eventos que estão acontecendo. É a parte do blog, tem uma parte de learning ali, com a ideia que tem algumas recomendações de livros ali, que o pessoal sempre me pede, quando tem aula, quando tem evento, enfim. E tem uma parte de fórum pra perguntas, tá? Ah, boa. Essa é uma parte bem legal. Se tiver alguma pergunta daqui, alguma pergunta mais técnica, não seja de carreira, sei lá, fica à vontade, vai lá no fórum, pergunta, outras pessoas respondem, eu respondo cada pouco. Eu parei de pegar perguntas nas minhas sessões de eventos, que eu sempre falo demais, porque me deu pra perceber, eu acho que eu acabo consumindo o tempo todo, eu falo só no final. Pergunta e não ganha piora! E quando eu saio de algum evento, eu sempre faço uma tag das perguntas do evento, então, perguntas mais frequentes relacionadas àquela palestra, tem uma tag ali. Muito bom, hein? É legal também o pessoal ter o registro disso, e a gente poder abrir discussões em cima das perguntas. Então, até essa hora, deem uma olhada, é algo que eu despendo uma manhã por semana, no mínimo, tá? Segunda-feira de manhã é meu dia da comunidade, então, eu compartilho coisa, monto o artigo pro blog, todos os posts que saem, nós temos vários autores, mas todos sou eu que reviso, então, eu sou editor, revisor dos posts ali. Segunda-feira é o dia que eu faço isso, então, tem uma partida do meu tempo aí. Boa! Cara, muito legal isso aí, Matheus. Parabéns por todo esse trabalho, tá? O que você comentou aí, tem bastante coisa legal. Até a Erika aqui também falou que top, parabéns. Então, até pro pessoal saber, né? Quem faz esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho, não é fácil, não é simples, é toda uma dedicação, todo um tempo, e quero dar esses parabéns pra você. E aproveitem aí, galera, aproveitem pra consumir aí todo esse material, esse conteúdo que o Matheus vem fazendo, beleza? Não só eu, tá? Um abraço bem grande pra todos os autores do Grapiora, tá? Eu tenho um tempo e um conhecimento bem limitado. É uma frase que o Elton falou, inclusive, na última sessão, é que quem quer ir rápido vai sozinho, quem quer ir longe vai em conjunto. Então, o blog, ele tem esse nome, ele tem essa estrutura, porque a gente não quer ser uma coisa efêmera, uma coisa que tem um monte de conteúdo e parou, né? Eu não sou o Tim Hall, o Tim Hall tem uma capacidade meio astronômica, mas a gente tem uma equipe com conhecimentos, experiências, trabalhando em empresas, conhecendo ambientes diferentes, o que dá um respaldo bem legal, uma experiência bem legal pro blog. Essa é a visão. Show de bola, Matheus. Muito bom. Muito bom. Tchau. 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 Tchau.